Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês e hoje rapaziada eu tô aqui pra poder trazer um vídeo um pouco mais diferente aqui pra vocês Porque eu fiz reagindo a Breckman no campeonato e vocês curtiram pra caraca Eu decidi fazer reagindo a Breckman no campeonato da Loud galera, não específico da Loud Mas a Loud tá estreando na nova plataforma deles e convidou a gente pra poder... A gente não, convidou a Breckman pra poder participar do X-Traino deles Então tamo aí ó, com três telas e bugou a tela aqui do Choquito Mas enfim, tamo com a tela do Vini e a tela do PH aqui, demorou E eu vou tá telando aqui o campeonato mano, topizada demais Boa sorte pros meninos, quero muito que eles ganhem porque, pô, tem muita gente assistindo Então isso aí é muito bom, vou pedir pra eles compartilhar a tela aqui pra mim pra eu poder telar e acompanhar tudo aqui junto com vocês, fechou? Então rapaziada, logo de início, vou pedir pra vocês de coração mesmo Deixem o like aí, me ajuda demais imensamente e o seu dedo não vai cair malucão, vai ajudar demais mano Já teve duas partidas aí, não consegui gravar as duas partidas, então eu decidi gravar essa daqui pra vocês, fechou? Então deixa o like e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Porque quando se trata de campeonato X-Traino, vocês curtem pra caraca Ainda mais quando é uma parada um pouco mais importante, né? E mano, tá o time da Loud, tem o time da Penn, mano, só time importante Inclusive a Loud ganhou NFA aí, tá ligado? O time do Bach ganhou NFA agora e os caras tão jogando contra, vão se enfrentar aí E será que vai dar bom, mané? Pensou? Será que vai rolar Backman vs Loud aí, mano? Pô, ia ser muito top se sobrasse os dois na final, mano E tivesse uma trocação insana Tomara que dê tudo certo aí, a qualidade tá meio ruim Peço mil desculpas pra vocês É porque, galera, ele tá compartilhando pra mim pelo Discord, tá? O Vini e o PH E a do Chokito, não sei o que aconteceu Que bugou ali embaixo, né? Mas enfim, quando os dois estiverem na trocação Eu consegui colocar aqui, ó Inclusive a transmissão não tá numa qualidade tão boa Tá ruim, tá tudo zoado hoje Mas espero que vocês entendam o meu lado, rapaz Vou colocar aqui na do Chokito que tá um pouquinho melhor, mano Vou mudar a do Vini Vou deixar aqui na do PH que tá um pouquinho melhor a qualidade E é isso aí, rapaziada Conto demais com o apoio de vocês aí, família Eu não sei qual que é a causa dos moleque aqui em Kalahari Não sei como que os caras fazem, tá ligado? Mas é isso, uma boa sorte E da liquidade, vamos que vamos Geral explodindo e arrebentando o like Ó, os caras caíram ali em postos de comando É isso, mano? Mano, eu odeio Kalahari Só pra deixar bem claro, tá? Então, Trapinha, vamos que vamos Boa sorte Eu não sei nem o que falar, mano Por eu tá em seu... Agora ficou duas telas aí Vamos tá atalhando aí o PH e o Vini Ao menos o tempo aí Tá intercalando as telas, fechou? Então, véi Eu quero tudo louco pra ver a trocação Tomara que os moleque se dê muito bem Porque isso aí vai dar uma visibilidade muito boa Vai aparecer aí, tá ligado? Então, boa sorte, doidão Rapaziada, eu queria fazer um vídeo sem corte, tá ligado? Tipo, mostrando toda a rotação Mostrando tudo Ó, os caras da Laude Já tão amassando, pai É Lizinho e Turja fazendo kill aí, mano Enfim, eu queria fazer, tipo, sem corte nenhum Tá ligado, rapaziada? Mostrando toda a rotação Mostrando tudo pra vocês É porque a maioria do tempo Não a maioria A maior parte do tempo É que, tipo, eles ficam bastante Segurando bastante, tá ligado? Ficando a safe, ó lá Inclusive já viram gel ali É porque eles ficam bastante parados Segurando safe Segurando posição, entendeu? Então é isso Eita, lá o boizão Os caras já tão metendo fuego Tão tomando lá de cima, véi Tão tomando lá de cima Nossa, cara Voltei bem na hora, hein, véi O PH já vai pegar lá em cima também Vai ter que recuar Será que aquele... Mas aquele cara que tá lá embaixo Tá fazendo o quê solo, véi? Que doideira, mané Doideiraço E tem uns caras lá em cima Ó o Vini Capudo Tenta finalizar, Vini Ó, ó, ó Já fez o gel ali Os caras vão combar Só tem que combar o gel O PH tá tentando combar o outro Hum, o Vini foi de base, cara Caraca, ele deu... Ó, e a internet do showkito caiu Aí é troll demais, hein, mano A net do showkito caiu também Dá pra ver ali pelo bagulho, véi O PH vai tentar salvar? Vai tentar, vai tentar Boa, fez o gel Os caras tão rajando, filho Sem dó Os caras tão rajando sem dó Na impiedade Quem será que é esses manos aí? Rapaz Você viu que o Vini Deu uma bobeadinha ali atrás, mano Já tomou A parada, tá ligado? Ó, vai fazer aquele gel Boa, conseguiu sair De boa Só deu a zero Que a internet do showkito caiu, né, rapaziada? Aí é troll, né, mané? Ih, tá tomando tiro PH, rapaz PH tá tomando umas balinhas ali Vamos ver se o Vini consegue avistar alguém ali Já tá marcado O poesão Conseguiu acertar os tios de M14 Bom que os caras tão na safe Tão no posicionamento Não sei, mano Eu não sei falar de posicionamento em Calahari, mano Porque eu sou horrível em Calahari, mano Tá ligado? E até porque eu não sou pro play, tá, galera? Antes que os caras falavam Ai, tá fazendo o quê? Tô falando o quê? Tô fazendo merda Não Não sou pro play Eu só assisto E fico impressionado Eu não sei nem o que falar Tá ligado? Eu tô Ó o turno matando mais gente Eu tô, tipo, sem palavras aqui E torcendo demais pros caras ganharem, véi Papo reto De verdade, meu Tô meio quieto Porque eu tô, mano Demais, tipo, focadão, tá ligado? Assistindo E torcendo demais, véi A internet do showkito não voltou ainda, rapaz Aí, 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 aí complica o time, né, mano? Às vezes quando cai a internet Dá Dá tempo esgotado lá E não consegue entrar em personalizada, né? Os caras tão abrindo Quem será que aqueles caras... Bom, pelo menos os caras tão dentro da safe Tá suave Ou O coisa que tá aqui atrás Só marcando as costas, né? O PH Boa, PH Isso aí, mano Tem que tá sempre, ó E lembrando que a gente tá com três jogadores, né, mano? Aí complicou demais aí, né, véi? Mas é isso aí, mano Boa sorte pros like aí E vai dar tudo certo, doidão Tem que ganhar as trocações, pai Esse cara tá esperando alguém dar mole Pra poder rajar com o bão, tá ligado? Tem que ser com o bão Duro que os caras tão marcando ali também E os caras tão fora de safe, véi Então, na verdade, tão bem pontinha de safe Fora de safe tá o PH ali Tá um pouco mais distante, né? Doideiro O boi já tá indo junto com o PH Vocês vão ter que fazer a rotação O boi já saiu da render É isso, troca Aqui, mano, ganha quem tiver o melhor posicionamento Tá ligado, rapaziada? Quem der mais bala também conta Mas o posicionamento aí na safe, cara Agora o que mais vai... Pá, tá ligado? Tem cara avançando neles Tentando pegar eles na... Na crocô Já flutaram, já deram aquele rajadão Derrubou? Não, não caiu, cara O cara tá com colete 10 blindado, meu padrinho Os caras também tão fazendo a rotação Vamos ver, mano Eu vou ver as duas telas Porque eu quero telar tudo, mano Eu quero ver tudo O PH não deixou Já foi adiantando a safe Tem que pegar visão de tudo O boizão já tá rajando Lembrando também que eu não sou narrador nenhum, tá, galera? Só pra poder deixar claro aí, mano Porque as outras falam Tá narrando tudo errado Tô torto Porra Não sou narrador, rapido Não sou narrador Os caras não trocaram nada Tão só pegando posicionamento até agora E agora é a hora da trocação, família Tem aí, ó Deixa eu ver quantos players vivos Tem 18 players vivos E agora vai ter que... Tá ligado? Mostrar Kill Porque pelo que eu tô vendo desde o começo Os caras da Loud tá matando muito Mas o Elizin acabou de morrer, tropa Acabei de ver O Elizin acabou de... De base ali, mano Cara, vamos lançar do ruchadão? É isso que eu quero ver Tem que ruchar Toma a linha de frente e vai Opa, derrubou na granada Boa, é agora a hora do ruchadão Tei, 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 toi, toi O PH foi Vai, PH Boa, PH Bala Nem vi quem que eles mataram, rapaziada Toma, ficou mais um O Vini já marcou Vai lá, PH Lança do ruchadão O Vini já deu outro capa Caraca, o moleque tem capa infinito, meu padrinho E foram de base, meu parceiro Caraca, mano O cara tinha capa infinito Foi muito capa que o Vini distribuiu nele, mano Tá maluco, velho O boi já foi de base Sobrou agora o PH E o Vini Ih, dá pra salvar Tá salvando já daquele jeitão Vamos ver como que o Mano, o PH vai ir Os caras já tão, tipo, no top 3 aí Suavão, tá ligado, rapaziada O duro com o strafe vai Mano, a safe trollou eles demais agora, família A safe trollou eles demais, mano O boizão tá vivo, tá geral vivo Só que agora, galera Vai ter que, mano Vai ter que dar muita sorte agora mesmo Por causa que agora a safe trollou eles, mano Agora realmente a safe vai Porra, os caras vão morrer por conta da safe, rapaziada Ó, vai ter que avançar no gel assim, ó Nossa, avançou o gel muito pequeno Muito curto O Vini já tá tomando Não dá pra salvar agora não Já foi também de base Sobrou só o boi Olha lá, boizão Faz aquele leve milagre que você sabe Infelizmente Foram de base aí Mas, pô, os moleques jogaram bem demais Vamos terminar de trelar aqui Quem que são esses últimos, cara? Já deu aquela dosada aí E o bagulho tá louco Os caras da Santos Santos, porra Cara, ó, ó Lançou da dança ainda, rapaz Agora que tá 4x1 Os caras vão mesmo dançar, rapazinho Tá maluco Olha o cara como vai Os caras se trancando no gelo ali Eita Ah, os caras vão no facão Os caras quitou pra não morrer Eita Eita